Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal E hoje eu tô com uma convidada mega especial, que ela é minha sogra Eu, pessoal! Ela também tem um canal no YouTube Qual que é, Edilma? Que é Receitas de Mães, gente! Dá uma passadinha lá que tem bastante novidades, né Nath? Isso mesmo! Eu vou estar deixando o link dela na descrição e no card pra vocês estarem conferindo lá, tá? Isso mesmo, né? Então não esqueçam de dar aquele joinha e vamos pra receitinha! Vamos lá! Bom, Nath, pra começar a nossa receitinha, em uma panela nós vamos colocar 250 ml de água E vamos deixar ferver, tá bom? Tá bom! Então, Nath, agora a água começou a ferver, nós vamos colocar dois envelopes de gelatina sabor morango Quem preferir pode estar sendo outro sabor, né? Pode sim! Vamos mexer um pouco, né? Pra dissolver bem Agora vamos deixar dar uma fervidinha, né? E depois desliga Então, a nossa gelatina já começou a ferver, tá vendo? Agora nós vamos desligar o fogo E vamos acrescentar mais 250 ml de água e bem gelada, Nath? Tá bom! É importante, pessoal, que esteja bem gelada, tá? Então vamos lá! Misturou? Vamos reservar pra dar continuidade à nossa receita, né? Tá bom! Então vamos lá! E agora nós vamos fazer, Nathália, a gelatina, né? Em color Então na panela nós vamos colocar 10 colheres de sopa de água Dois envelopes de gelatina em color, tá? Sem sabor Então nós vamos colocar aqui Vamos mexer bem Pra misturar, né? Aham! Quem quiser pode estar fazendo a gelatina no tromba também, né? Ah, pode! Pode sim! Tem pessoas que falam Ah, você não hidrata aí gelatina Gente, eu faço dessa forma aqui E dá super certo, ó Misturei bem, tá vendo? Agora nós vamos acender o fogo Vamos acender o fogo E vamos deixar dissolver, né? E sem deixar ferver, tá bom? É importante não deixar ferver Tá vendo? Ó, a gelatina já soveu completamente, tá vendo? E não ferveu Isso é muito importante Vamos desligar o fogo E dar continuidade à nossa receitinha, né? Aham! Vamos lá! Uma caixinha de creme de leite Aham! Super fácil, Nath Não tem segredo Não tem como errar essa receita, né? E fica maravilhosa, né? Isso E uma lata de leite condensado E agora nós vamos bater no liquidificador Por três minutinhos, tá? Pra ficar bem misturado o nosso creme, né? Tá bom E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.